Autoriza o árbitro, começa o jogo, começou o Paulistão aqui a dois, dois mil e vinte e três. Bruno Dippe, saiu da bola, levantamento no segundo pau, casquinha pra trás, quem é que chega, essa bola tá viva, tá valendo tudo isso aí, Levi, a bola sobrou, sai do gol, o goleiro Gledson. Tem, adiantou a linha de marcação, fica com ela, Samuel, passe, invadiu a área de pé direito, bateu, pegou, largou, pegou o goleiro, Gledson, Diogo, Portuga, Portuga, André Zuba aqui, defesaça do goleiro. O Lucas Rodrigues vem na cobrança, boa chegada do Oeste, levantamento no ar, quem é que chega ali, desvia, gol. Gol! Do Oeste! Mota, briga pela segunda bola, sobrou com ele, pé esquerdo, travado, pênalti! Mota! Autorizado! Corridinha, partiu pra bola, bateu e que golaço! Gol! Mota! Na velocidade o Denner, aberto lá pela direita, já ganhou a área, fez o break, escorregou, se levantou pra esquerda, bateu, pegou o goleiro, largou! A bola sobrou, Gadelha, antes que ele largou, boa! Mota, fica ali deitado caso essa bola venha rasteira. Alemão, pé direito! Gledson! Dobrou a marcação, ele fica ainda com a posse de bola, impressionante, ele dribla, colocando na frente o cruzamento, André Zuba. Bruno Gonçalves, Bruno Gonçalves, Bruno Gonçalves, de pé direito! O Di Maria recupera a bola, Eto'o, olha a oportunidade do gol, Eto'o, levou, carregou, driblou, ajeitou pro pé direito, a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cristian! Cristian Eto'o, 19 a camisa dele! Mota! Que tapinha aí pro Di Maria, o cruzamento, bola desviada e GOOOOOOOL! 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 Que estrela tem ele, hein? Rei Fit, 19 a camisa dele! Pediu, recebeu. É experiente, habilidoso, bom passe, olha o chute! Di Maria, o cruzamento, pintou, GOOOOOOOL! 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 Tem cruzamento na área, Toscano de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Do oeste! Oeste de reta final de jogo. E termina o jogo. Termina a pinta pela última vez na partida. Paulo César Francisco, fim de papo, fim de jogo. Tchau, tchau.